Redditor abre vagas de emprego em diversas regiões. Conheça benefícios e como se inscrever. Confira oportunidades em aberto. A empresa abre vagas de emprego para atuação em diversos estados. Confira os detalhes e saiba como realizar a sua inscrição. Vamos à matéria. Benefícios. De acordo com o cargo, os benefícios podem sofrer alterações, mas entre os principais podemos citar assistência médica odontológica, vale transporte e refeição no local, vagas de emprego na Redditor. As oportunidades são para atuação em Brasília, Distrito Federal, Fortaleza, Ceará, Ribeirão Pires, São Paulo, Rio de Janeiro, Capital, São Caetano do Sul, São Paulo e São Paulo, Capital. Confira alguns dos cargos disponíveis na Redditor. Ajudante de cozinha, analista de glosas, analista de pessoal pleno, auditor ambiental, auxiliar de coleta, auxiliar de enfermagem, auxiliar de higienização, auxiliar de manutenção predial, citotécnico, copeiro, eletricista, enfermeiro diarista, enfermeiro do trabalho, enfermeiro hemodinâmica, enfermeiro UTI, garçom, líder de governança, marceneiro, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de manutenção e técnico UTI Neo. Como realizar a sua inscrição na Redditor? Os candidatos interessados nas vagas de emprego devem acessar o portal de vagas da Redditor para realizar a inscrição. Também através do portal podem ter informações sobre as responsabilidades e atribuições e os requisitos e qualificações para cada cargo. Envie o seu cadastro e boa sorte! Então, meus amigos e amigas, esta é a informação de momento. Redditor abre vagas de emprego em diversas regiões do Brasil. Conheça os benefícios e confira as oportunidades em aberto. Peço a todos que se inscrevam no canal, clicando neste card aqui do lado. Peço também que ative o sininho para que receba as notificações de vídeos novos. Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima. Adissumos! E aí